Fala pessoal, tudo certo com você? Sumido aí no canal, vou fazer um videozinho aqui já mostrando a motinha que eu saí da Factorzinha Pra quem acompanha o canal e lá no TikTok também já viu a Factor, vários vídeos E já tô mostrando a moto já no vídeo de despedida já Não fiz conteúdo sobre ela, tá? Porque tem bastante conteúdo da Crosser aí na internet Eu tenho bastante conteúdo no meu canal aí dos vídeos anteriores, a mais antiga aí da Crosser 2017 Essa daqui, pra quem tem dúvida, tá? Que ela tem um farol de LED aqui Realmente o farol é muito, mas muito superior que o outro na loja Tem uma tomadinha 12V, tem gente que reclama que queria USB Eu prefiro essa 12V, só que tem um detalhe, o dia que eu liguei o compressor de ar aqui queimou o fusivo Ele é 5A, tá? Então não sei se ele aguenta Ele aguenta o calibrador de pneu ou era o meu calibrador que tava ruim Vamos lá que ela tenha mais Da minha 17V que era a tambora atrás, essa é a disco Não tem ABS aqui, na frente tem ABS ABS faz toda a diferença E o disco de freio dela também é um diâmetro maior Então é isso aí galera, tô saindo da Crosserzinha Essa aqui foi um negócio de ocasião, pagaram bem na Factory E só tinha essa opção de moto na loja e eu precisava trocar Eu tava decidido de trocar E a opção que eu tinha na loja era essa aqui Porque eu trabalho com tele Eu rodo aí entre 4 a 5 mil por mês 5 mil km por mês, então Essa aqui era a melhor opção que eu tinha na época ali Que foi naquela época que não tinha água lá em Manaus Pra transportar peça e tal E componente de moto e aí começou a atrasar tudo Enfim, agora saiu uma oportunidade melhor De eu ir pra moto que eu queria Que eu queria sair da Factory, pegar uma moto maior Uma 250 no caso E eu tô indo pra FZ25 Aí tu vai me perguntar Bah, mas tu vai sair de uma Crosserzinha pra tele Que é econômica, alta, suspensão, não sei o que lá Roda raiada e tal E vai pegar um FZ25, sim, sim Por alguns motivos que eu priorizo Eu quero um FZ25, vamos ver como é que vai sair Espero ser feliz com a FZ25 Crosserzinha sem detalhes Eu só tive que mexer ali no motor de arranque Aqui que deu o problema de Tava um defeito naquele carvãozinho Sei lá o nome daquilo E um parafuso espanado Não fechava o contato negativo O cara trocou as pecinhas Botou peça primeira linha, já era Não deu mais bem, ó E na tele o ruim é a questão da roda raiada Eu mal acostumei Ou bem acostumei, sei lá Com a Factor Que furava pneu Tu seguia rodando Só a calibragem seguia rodando Essa daqui Se furar pneu Já era Essa roda traseira Que furou Umas Umas três vezes pneu Mesmo com esse pneu bom Da Vipal Da UTR300 E mesmo assim ele furou E eu já gastei uns 300 Pila aí entre Pneu Vacina E Uber Para ir embora para casa E voltar para o trabalho No outro dia Enfim Aí vai uns 300 reais O valor de um pneu Praticamente Então está aí a crosserzinha Está indo zerada Para o próximo dono Está com Vamos ver se vai dar reflexo aqui 26.392 km Vai com retrovisor da crosser Antiga Esse retrovisor aqui É bem melhor para enxergar Na estética Ele não é bonito Mas na funcionalidade Ele é bem melhor Que o outro Tá E é isso aí O motinho está Vai boa de pastilha Boa de relação Boa de pneu Olha em dia E é isso aí Eu vou começar A postar uns vídeos Da FZ25 Que é uma moto Diferente Que eu nunca tive No canal ali Porque da crosser Da antiga já tem Essa aqui é pouca diferença Ela é melhor É superior realmente Nesses quesitos De Iluminação Frenagem Economia continua a mesma Para mim continua a mesma Não mudou Não está mais econômico E é isso aí Para quem quer uma moto Para tele E não tem o problema De Se estressar Ficar com o pneu furado E tal Cara Recomendo A moto é boa É confortável Esse espaço do banco Aqui Ele é um espaço bem grande Eu como faço Tele de farmácia A gente carrega pacote Grande aqui De De Fralda e coisa Outros pacotes Acaba que sobra Espaço tranquilo Para carga Aqui no meio do banco E lá também Para o baú Não atrapalha Então é isso aí Curizada Dá um like Aqui no canal E fica esperto Que nós vamos postar Uns vídeos da FZ25 Estamos com medo Da FZ trinca ao quadro Mas está de boa Está de boa Enquanto a isso Não se preocupe Acredito que Isso aí São algumas coisas Mais localizadas Porque até hoje De todas as FZ Já vamos gerar Uma polêmica No vídeo Todas as FZ Que eu vi hoje Até hoje Com o chassi trincado O estado de conservação Da moto Na maioria das vezes Sempre muito ruim Mas Então Vamos lá As crossers Se quebra com o chassi Galera É aqui Nessa emenda fininha E aqui embaixo Ela quebra o chassi E do outro lado Lá também A crosser Se quebrar Ela começa a trincar Aqui né Só fazer um reforço Bem feito por dentro Essa chapinha Tu tira Manda botar Uma mais grossa Aqui Morreu o assunto Uma tinha muito guerreira Muito guerreira Em questão de tecnologia E tal Eu acho ela Bem superior A brossa ABS LED A tomada Que parecia besteira No começo Para mim Hoje eu acostumei Vou estranhar Que não vou ter na FZ Inclusive É isso que até comentar O que eu vou perder na FZ Vai ser Tomada 12V Farol Eu mesmo Com projetor O curso de suspensão A altura Do solo Da suspensão Isso eu vou perder Só que na FZ Tem coisas que eu quero Que é Continuar com essa iluminação boa ABS Dianteiro e traseiro E o motor 250 E peças Tem no mercado Tipo De todos os preços Aqui na minha cidade É fácil deixar peça Para essas motos E E quem trabalha Trabalhar na tele Sabe né Não pode ficar parado Gostaria muito De ter alguma outra moto Mais Forte Ou Algum preço mais Próximo da FZ Mas tipo Um motor melhor E tal Mas Não tem O que fazer Né Se fosse só Para o passeio Dava até para ir buscar Uma abajagem Santa Catarina 500 km daqui Mas Mas não dá né A gente não pode ficar parado Motinho vai zerada galera Só joguei uma água Não passei mais nada Esses plásticos aqui Não tem o que fazer Tá Perde Brilho Risca Fácil Olha só Não tem o que fazer Só manter limpos E tal E evitar de passar pano Passar água Sabão Quando tiver certeza Que não tem pano Não tem nada Passa uma flanelinha ali Fininha E já era Então tá Curizada Forte abraço Para vocês aí E vamos Mostrando a moto Atual do canal E a moto Que já está indo embora Também Ao mesmo tempo Essa daqui faz Peguei ela em fevereiro E já está indo embora Agora Porque realmente Não era a moto Que eu queria Porque eu já tive Muito tempo a cross Eu queria outro modelo De moto E agora Apareceu a oportunidade De eu ter E vamos abraçar Valeu Valeu Fique com Deus aí E já era Marcha na boneca